Pessoas, mais uma vez no YouTube, Destiny Order, foi adiantado pra NA, eu e o Rafael vamos rodar, vai ser uma lista 30.000, 30.000 quadros pagos, meus 77.000 esquios pagos que eu fiquei meses juntando, mas enfim, o Rafael já tá lá já, caraca, o cara nem esperou, caraca. Não, eu já escolhi previamente, eu só queria entender pra vocês, essa é a minha única dúvida, eu tento um Arjuna Alter NP2 ou eu tento algum Berserker novo? Eu ia de Musashi, hein. Morga NP2 eu não vou tentar aqui, de jeito nenhum. Olha, eu ia de Musashi, hein, cara. Eu ia de Musashi. Tu, tu, tu já tem MHXA, né? É, eu ia de Musashi. Porque o Arjuna NP2 é... Não, MHXA não tem. Não tem? Tá NP1 ali, ó, tá escrito, né? Não. Ah, não, tá não, verdade, verdade. Não tá, não somos nada. Ah, verdade, eu confundi, esquece. Era uma opção boa, cara. O Arjuna Alter vai ajudar muito. Ah, eu vou continuar no Arjuna Alter. Mas MHXA é uma boa, Arjuna Alter você já... Peraí, eu não quero essa... Eu não quero essa... Eu quero aqui a... VanBlock. Maluco. Não, eu falei da MHXA. No Berserker. Ela é monstra também. Cara, por mais que eu goste da MHXA... Tá, vamos ver aqui. Não, eu posso ir na Arthur, eu vou continuar. Meu amigo, em Saber, eu obviamente vou colocar... Pronto Arthur. Não tem graça, rapaz. Não tem nenhuma graça. Não tem graça, Neo. Eu não vou colocar esse homem. Não vou. Esse moleque NP5 pede pra Arthur NP1. Tá maluco. Eu vou colocar aqui... De verdade, tem o Kintoki. Eu esqueci do Kintoki. Eu vou colocar aqui em Saber, Isermonstrum. Porque eu gosto muito delas. Eu esqueci do Kintoki. Perfeito. Muito obrigado. Eu realmente não lembrava do Kintoki. Tu mudou pro Kintoki? Ah, é uma boa. Ele é muito bom, realmente. Cara, eu nem lembrava dele. De verdade. Eu esqueci. Cara, aqui em Arthur, meu amigo, isso aqui é uma... Isso aqui é uma complicação. Em arte é uma complicação. Superhoram eu acho que é a melhor opção aí, cara. Ah, mas eu não gosto da gameplay dele. É crítico pra caralho. É que eu não curto. Eu só não curto mesmo. Meu amigo. Eu tô em dúvida entre o Gilgamesh e Arthur Arthur. Eu vou de Kintoki por um fator de que eu preciso de mais Berserker ST que não seja Lubu e... Qual era o outro... Eu não vou de Jane, não, Lily. Eu não vou de Jane, não. Ela me fez sofrer muito no verão e me expulcando no lugar da ilha. Sinto muito, mas ela não merece. Se eu colocar aqui, é certeza que ela não vai ver. Essa aqui é a minha build por up to. A maior parte dos servos aqui, tirando, obviamente, Melozine e o... Tirando, obviamente, três deles, é tudo serve pra bater em carta. Que tem a Nunca Morta... Esqueci o nome dessa. Tyra. Ah, Tyra bate tanto no NP quanto no encarter. É bate nos dois. Eu sei. É boa. Tyra, como que eu vim dizer. É uma boa. O Rodolfo, o Destiny... É uma vez só. A Scudcaster. O Destiny uma vez só. Rodolfo vai embora, o Destiny. É, você não tem um Scudcaster, não é verdade. Eu tô atrás nela há um tempinho, viu? Aqui em Archer, eu não vou colocar o Keto, eu já tenho o Keto ainda. Não preciso de mais uma. Eu não sei se eu coloco o Rugamesh ou a Arturia Archer. Ok, você não tem Arcturia? Eu tenho Arcturia. Arcturia? A Arturia Archer. Ah, não. Eu nunca rodei por ela, amor. Ah, tá. É que não faz sentido pra mim. Ela é toda bobinha, parece outro boneco. Bom, reflete um pouco a personagem dela de Rodolfo Atarax. Principalmente naquela cena do show ensinando a... Ela nadar. Ela nadar. Aquilo é engraçado. Ah, eu não sei qual escolhe. Droga, cara. Em Arte tá difícil. Eu vou deixar pra depois. Deixa a Arte pra depois. Arte tá difícil. E Lancer? Não, não tem muita questão. Eu já tinha alguns álbuns perto e definidos desde o ano passado. Em Lancer. Puta que paria. Eu vou colocar o Ryoma. Em Lancer eu vou colocar o Ryoma. Em Lancer eu vou colocar o Ryoma. Eu acho que é o Ryoma, mano. É o Ryoma. Eu já tenho meluzina, mano. Eu não preciso de... Ah, você pode pegar a sobrinha... A sobrinha do... Charles bem ali do lado do Romulus. Ela tá maluca. Tá doido. Oi de Ryoma. Aqui em Raider... Nossa, Ryder é difícil, hein, cara. Ryder eu já tenho quase todos os melhores. Então, qual é a... Constantino, Constantino. Constantino, definitivamente o Constantino. É isso. Eu já tenho os Ryder que eu preciso. Constantino. Constantino, sem dúvidas. Sem dúvidas é o Constantino. Vamos lá, próximo. Caster. Izumo, sem dúvidas. Izumo. Peraí, peraí. Se bem que tem a... Se bem que tem a Miss Crane, né, cara? Ok. Você pode pegar, finalmente, sua grande paixão ali do lado do Merlin. Ok. Ah, ilha... Não, não. Vai tomar no peça a ilha aí, não. É, pereí, ora. Izumo. Izumo. Ô, sua querida, né? Não, não, não. Eu vou rodar na Sky de Huller. Ela vai vir com um ticket. E vai combar com a Izumo. É isso aí, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha esse deck maravilhoso aqui, ó. Dois buffs, dois piques. Vai explodir tudo. O assassino não foi difícil escolher, viu? Os assassinos não foi difícil escolher. Cara, o assassino... Você só tem duas opções. Ou você vai na MHX, ou você vai na Kohanskaya, ou você vai na cama, ou no King Rassan. Você pode tentar também ir no... Um soco, uma morte. Mas eu... Ele é estucável. Não, ele é historiológico, perdão. Hum... É... É nesses horas que você vê como o leque de assassino é deprimente, viu? É deprimente, cara. Nossa. Assim, o King Rassan é do B10, só que, pô... Sei lá, né, cara? MP3 da cama seria monstro? Seria absurdo? Seria desnecessário? Seria. Mas é, tipo... Mas isso ia me permitir colocar a cama no 120. Então, eis a questão. King Rassan ou cama no 120? Qual escolha? Eu, pessoalmente, prefiro o Neo nessa, muito pelo controle de que você vai ter mais serve pra upar e, por consequência, mais SQs, né? Então, eu olho muito por esse lado. É... Ano que vem vem o Tesca, mas eu não vou rodar no Tesca, não, mano. Ah, cara, que droga! Ah, droga! Não sei qual eu escolhi aqui. Eu vou no King Rassan, vai. Ah, vai. Vamos, não tem nada no que você tá, não é? Eu não vou no King Rassan, pô. Eu vou no King Rassan, não tem porquê, não. Deixa eu ver aqui o Berserker... Morgana... Berserker? Tem da R&P 5 da mãe? Pra ir pra R&P 5? Morgana pra R&P... Mano, depois disso, depois do último gacha-apago, se eu colocar a Morgana aqui, é capaz de vir duas Morganas. Eu não tô zoando. O meu... O gacha-apago antes desse, veio a Morgana. Agora é... Veio a Morgana. Se eu colocar a Morgana, vai vir a Morgana. Oi, eu tô, eu tô, eu tô. Ué? Eu tô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Caralho, eu fiquei mudo. Ué, eu tô te ouvindo aqui. Nossa, eu não estou ouvindo o King de forma nenhuma. Ué, como assim? Eu tô te ouvindo, Rafa, 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 Rafa. King? Oi? Ah, tá, nossa, achei que eu tivesse ficado mudo. Não, pô, o seu áudio tava saindo. Isso eu não tava me ouvindo. Não, mas eu não tava ouvindo o seu. Ah. Tá. Mano, aqui em Berserk é difícil, hein? Se eu colocar a Morgana, vai vir ela. Vai vir a Morgana, ela vai pra R&P 120. E, quer dizer, vai pra R&P 5, com certeza. Só que, pô, mano, NP3 já é mais do que o suficiente. Essa mulher explode tudo, NP3. NP3, ela começa a bater bem. Eu ainda acho que NP4 é a melhor... Ainda acho que ela... Mano, não, você não tem ideia. Ela NP3, ela bate... Ela tem o mesmo dano do Arjuna. E o Arjuna, ele... Isso no meta de Buster, tá? Ele duplicando o dano. Então... Já não é mais necessário além do NP3, sendo bem sério. O dano é muito cavaleiro. Coloca a Arjuna, se a Morgana quiser, ela vai vir mesmo. É, o Arjuna é interessante. Hum... Querendo ou não, meu amigo? É uma grande trindade dos Berserkers. Eu tô entre Musashi e Kintoki. Na realidade, eu tô querendo colocar o Kintoki, sendo bem sincero, mano. Porque o Kintoki é muito quebrado, mano. Kintoki é muito forte. Sim. Eu tô precisando de barro. Exato. Pra NP++, ele é monstro, cara. Pra Rade, ele é uma maravilha, meu amigo. Coloca a... Se a Morgana quiser, ela vai vir mesmo. Eu vou colocar o Kintoki, vai. Eu vou ser... Nossa, tem bastante homem aqui, né? Na minha parada. Agora que eu tô reparando. É, vamos pro próximo. Aqui. Nossa, que... Ai, eu não fiz nem questão. Fui na área direto. Eu vou botar a Jalter. Não tem por que não colocar. E aqui... Já tenho ela. O que tá aquele elefantinho ali do lado? Não existe. Ok. Você sabe que aí você tem apenas três opções. Bazette. A Wei comentou Bazette. BBK, não. Sim, sem BBK. Bazette, Dolman ou Van Gogh? Eu, pessoalmente, comendo a Van Gogh. Pessoalmente. Ela bufa crítico de Fora Knighter, né? Bufa Fora Knighter, mas ela bufa crítico de... Ela bufa também é... A primeira skill dela, o NP level dela, bufa o crítico em área. Aí passa... Aí eu tenho um segundo feat de ocupar 100% de crítico de quem tem aquela passagem de Fora Knighter. Resumindo, é 50% pra quem não é Fora Knighter e 150% pra quem é. E tem aquela passiva, obviamente, né? Ela é muito forte mesmo, sem brincadeira. Ah, cara. É Bazette ou Van Gogh? Caraca. Eu já tenho ela. Graças a do Albon Senhor, eu já peguei a melhor Alter Ego desse jogo. Bazette ou Van Gogh, cara. Ou você pode tentar pegar a versão biquíni da sua querida Abigail. Tá maluco, queima essa porra. Queima, queima. Que é ruim. Tá doido, mano. Nem fala isso, nem brincando. Vai que bugujuga ela vem. Poxa, tá doido. Eu tô ficando com Van Gogh porque eles me poupam. De verdade, a que eu mais quero aqui, ou é Van Gogh. Eu vou deixar o chat escolher. O chat escolhe? Ó, gente, que tal então deixar ele ir com o Dolman? Não, tá maluco, mano. Esse daí outro tem queima. Bicho feio. Van Gogh, Kiara. O chat vai escolher. O chat vai escolher. Bazette, Bazette, ó. Já tem três Bazettes. Tem dois Van Gogh, dois Van Gogh. Eu abri em cat. Ó, quatro Bazette, dois Van Gogh. Cinco Bazettes. Ó, até agora o Bazette tem mais. Eu abri uma enquete aí, ó. Pro pessoal escolher. Eles vão escolher. Bazette... As duas são excelentes. Mas é a Bazette. Bazette ou Van Gogh, as duas são muito fortes. A Bazette, em teoria, é uma protagonista aí também da Type Moon, já que ela é protagonista de Rolotarax. Verdade, né? Aí, como tá do Quinteto? 55 votos, temos 170 pessoas aí, mano. Falta 110 pessoas pra votar. Nossa, a Bazette tá levando de lavada, agora que tô vendo. É, a Bazette é forte. A Bazette faz pra pôr. Eu sei, é que a Van Gogh também. Não sei qual escolha. As duas são excelentíssimas. Olha, eu nunca pedi que a... Olha, eu estou fazendo uma ameaça. Skad Caster, você vai vir e Van Gogh, você também vai vir. Eu quero vocês duas na minha mesa. Tem chance, né, de vir mais de um, né? Tem. Ó, Lily, 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 significa que se a gente, se um de nós tirar dois aqui agora, significa que tu vai ter que rodar, hein, agora. Ah, lá vamos nós. Lily comentou, tá vendo o que ele fala? Isso porque a Abigail é a filha favorita dele. Ah, mano. Abigail original, não Abigail de biquíni. Falta... Será que o que eu considero a Abigail só como uma filha? Falta 94 votos. Será que ela é como algo mais? Só apenas filha. Rafa adora jogar polêmicas no ar. Falta 94 votos, hein. Eu posso encerrar? Falta 94 votos. Será logo, vamos. Eu quero ver quem eu vou atirar, desculpa aí. Dolly 1, Dolly 2, Dolly 3. Vocês são muito lerdos, hein? Ó, Taktak. 80 votos isso? Tá subindo, hein? Tá subindo. 79, 80. O pessoal não se decide. Vou fechar, hein? E... Fechei. Bazet leva por 60 a 40. Então vai ser a Bazet a escolhida. E agora voltamos pro Archer. Cara, o Archer eu acho que é pra você seguir o seu coração. Nossa, cara. Ouça a lealdade. Ouça a lealdade. A classe Archer é triste, né? Pelo amor de Deus. Na verdade, eu diria que é triste pra ST. Pra A.O.E. Tem a... O... Ah, e o Tesla. Tem o Gilgamesh. Tem a Ishtar. Tem a Jenny Archer também. Eu diria que ela tá bem certamente. Mas ST, meu amigo... Os melhores são tudo 3 estrelas na maioria deles, viu? 3 ou 4 estrelas. Os ST, a meia consumidade é 4 estrelas. A Artori Archer vai receber o buff agora, né? Agora mesmo, no aniversário. Não, é no próximo ano. Esse buff dela é 20% do ano que vem. Ah, eu jurava que era esse ano, rapaz. Que loucura, gente. Não. Eu vou de Archer porque eu já tenho a Nagiko, vai. Eu já tenho a Nagiko, a Ueta, a NP2, né? Você em Golden Fu. Eu não tenho nenhum Archer ST 5 estrelas dedicado, né? Também as opções aqui também não são das melhores. Não, só o mesmo. Não vai de Archer mesmo. Pronto. Sendo bem sincero, eu vou ficar feliz com qualquer um porque eu escolhi, né? Tá. Esse é o meu. Ó, o meu é esse, o do QI é o da tela maior. É. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu posso dar o Q? Esse do Q já começa, já? Pode. Eu não lembro. 3, 2, 1, ok. Ah, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Ai, mas o Trio tá sequentado, não! Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Vai! Ô, tem outra! Tem outra ainda, caralho! É o jogo que falou, tu tem certeza, meu amigo? Vai na pontuação! É o jogo, 30 é ser que paga, meu amigo. Tá, vamos lá. Meu senhor! 3, 2, 1, vai! 1, foi! É agora, é agora, é agora. Vai vir 3 SSRs! Vai vir 3 SSRs! Vai vir 3, exatamente, vai vir 3. Ah, não! Caleidoscópio? Por quê? Por quê? Por quê? Fica tanto uma backdoor, por quê? Seria bom, né, mano? Eu te entendo, eu te anossador. Vamos lá, vamos lá. Vou pra terceira. Vamos lá. Pô, eu gostei desse Destiny Zoom, é muito gostoso não, tá, cara? Tá, acho que agora vem... Vamos, ô! Aí vem tudo ser... Lance, Ryoma? Ryoma! Yeee! Pet, 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 pet! Veio Ryoma, grande Ryoma. Tá aí um boneco muito bom pra Challenge Quest. O Lance também não tinha muita opção, né, mano? Além dele, só sobrou ele pra mim. Já tem meu luzinho, MP2. Golden Fall. Dá pra mim, eu poderia te dar, ali. Tá, agora veio meu servo, finalmente. Ah, Lancer. Ai, meu. Pô, bem que podia vir mais três, hein. Bem que podia vir mais três, hein. Pô, Constantino. Mais um monstroo. Pô, seria maravilhoso, hein. Ó, Servo. Constantino, Constantino, Constantino. Ó, Constantino! Ryder, Ryder! Constantino! Constantino! Codão! Você pegou dois? Oh, Dronez! Saber. Vou dar no cu, mordred. Vai se fuder, mordred. Calma no seu cu. Vai calma no seu cu, mordred. E tem essa frente no rio e roda. Vai surfar na puta que... Que raiva! Poxa, mordred. Acabou com a minha felicidade, mano. Poxa vida. Nossa, tava tudo empolgado aqui. Constantino. Constantino! Saber. Irmão, estrou! Irmão, estrou! Irmão, estrou! Acabou! Why? 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 Para de vir com a estrela, isso. Olha só, salta. Uma hora e vai agarrar o MP5. Que raiva, cara! Me dá um... Mano, eu vou morrer. Eu não botei dois cinco estrelas no gacha pago. Não é possível um negócio desse, cara. Ah... Não é possível um negócio desse, cara. Acho que esse foi meu último. Foi. Esse foi meu último. E o céu? Deve ter ido agora também. Foi. Eu desisto de ter mais de um cinco estrelas, mas... Bem-vindo, Sakamoto Ryoma. Sakamoto Ryoma. Bem-vindo, senhor grande... Carlos Magno. E o seu pai do meu irmão. Obrigado. Obrigado. Minha. E ninguém, no caso. Eu sou um lancer. Tudo bem. O problema é... Charles vai custar. Vai custar. Vai me custar. Não imagina. Sim. Charles vai... Assim, eu não reclamo. O problema é que esse Staber é caro em material de bronze. É caro. A Lily principalmente deve saber melhor que eu. Mas você sabe o que é engraçado? É que o Hasefer comentou. Que sou a Alter fortificado com a raiva da Mordred, não, mano. A Salter veio justamente pra punir a Mordred. Essa aí é a minha... Essa daí não é a Salter. Essa aí é a minha Artoria OG, que tá level 120, MP3, que ficou Alter por causa da minha raiva pra punir a Mordred. Tem tempo. Vai explodir a cara da Mordred, tadinha. Ah, não tem nada, então. Hum, agora? Um gacha pago bom pra mim, viu? Eu peguei tudo new, felizmente. Sim. É o que eu realmente queria. Ai, cara. Ah, é muito... Pô, Assalter VNP2. Quanto eu tenho de medalha? Só aproveitando, já? Mano, mas tá vindo quatro estrelas, hein? Isso aqui é um sinal pra eu não rodar na Arco-Aid ainda. Vamos ficar um pouco longe da Arco-Aid ainda. Só tá vindo quatro estrelas. Não, ele é adaga cerimonial, né? Quanto o Charles pede de adaga cerimonial, alguém lembra? Ah, muito. Que medalha eu tenho relativamente bastante. Meu amigo. Leia meu último comentário. Prepare suas medalhas, tá? Salter VNP2. Tem uma adaga? Tem uma adaga? Tem uma adaga que eu vou destruir? Ah, eu vou ter... Não, vamos lá. Primeiramente. Primeiramente. Caraca, tá sendo emocionante esse aniversário. Pessoas do YouTube, pessoal do YouTube, deixa o like. Comenta aí o que você achou do Destiny Order. Quem que vocês tiraram? Porque meu amigo. E lembrando, gacha pago dos membros. É só enviar no Discord. Esse senhor aqui. Este senhor aqui. Valeu. Ah.